É do Jardim São Paulo, né? Jardim São Paulo, obrigado. Primeiro isso, a Ana Paula tá mandando aqui, diz que está faltando água. Ai meu Deus do céu. Aqui no Jardim São Paulo não tem água, a gente chega cansada em casa. Com certeza. E o básico que pagamos pra ter, não podemos. É a reclamação aí da Ana Paula. Vamos encaminhar essa reclamação, concordo com você. Alô, morador de Jardim São Paulo, chega cansado, quer tomar banho, quer fazer comida, quer lavar roupa. Olha, quantas, quantas mães que trabalham fora durante o dia, chegam à noite pra lavar roupa, cadê a água? Pra tomar o banho, como é que fica? Não dá, é insuportável uma coisa dessa. É insuportável uma coisa dessa. A gente vai entrar em contato com o seu mãe pra saber como é que isso vai ser resolvido aí. Diga, Mariana. Olha, tem mais reclamação chegando, Neto. É a Thais, ela diz aqui, olha, na rua é um terreno que tá com entulho. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pro pessoal poder visualizar melhor. Ó, a Thais, ela mandou essas fotos aqui de um terreno que tá com mato. Diz que fica na rua Alberto Pinto da Fonseca, final da Viela 1, perto da Madeireira. É, é, segundo a Thais, é um terreno da Prefeitura. Nós vamos verificar, viu Thais, se é uma área particular ou do município. Ela diz que tem muitos bichos e ela mandou algumas fotos aqui. Realmente a situação tá bem complicada, né? A gente fala aqui diariamente no Piracicaba agora que existem vários ecopontos na cidade. pro pessoal ter o local correto pra tá descartando aqui, ó, resto de material de construção, tijolos, entulho, tem sofá também. Olha que coisa, gente. Aqui tem estrado. Tem ecoponto, gente. Meu Deus do céu. Olha, louça aqui. Vamos encaminhar isso aí, sem paradengue. Sem paradengue. Vamos encaminhar isso aí, então, Maria? Forucário te faz uma matéria lá, viu? É lá no Godoal. No Godoal. Meu Deus do céu, viu? É uma irresponsabilidade dessa turma que eu vou te falar, viu? O sujeito vai lá jogar vaso sanitário. Sabe que para a água. Entendeu? Sabe que para a água. Ele vai lá jogar. Dane-se, né? Não mora aí, né? Que se dane o coitado morador aí com essa porcaria na porta de casa. Mas seria bom filmar. Tinha que filmar a placa do carro. Filmar o sujeito fazendo. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui. Chico, quero ver se vai ter a manha de processar depois. Que a gente mostrar a cara do sujeito fazendo uma bagunça dessa. A gente vai atrás disso daí, viu?